E essa aqui é uma outra parte, da parte externa, lixamento, impermeabilização, catando as trincas. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, no mesmo vídeo, na sequência, aplicando o selador. Para vocês verem que também não tem tanta... Agora, cuidado. Vamos dar o selador na parede. Mesmo procedimento, foi lixado, foi limpado e agora aqui é diferente. Por quê? Aquela parede que a gente fez a impermeabilização, a gente deu duas de mão. Porque ali, para poder fazer o procedimento correto que o fabricante fala, para ela tampar as microfissuras, para ela impermeabilizar realmente a parede. Agora, o selador já não tem esse tipo de impermeabilização. Ele é uma preparação para receber a tinta. Tanto que ele é uma de mão só. Não gasta você aplicar duas de mão no selador. Apenas uma de mão já vai ser o suficiente. E o selador você pode diluir ele de 10% até 30%. Mas aí, você tem, vamos colocar 30% para você ver a medida que você vai querer. Tem uns que vão querer que fique um pouco mais viscosa e outros que vão querer que fique um pouco mais fina. E também, em questão de coloração, de ser um selador mais branco do que o outro, isso daí vai dar marca. Dependendo da marca, o selador é igual uma tinta mesmo. Branco, branco mesmo. Tem, dependendo de outras marcas, o selador é bem ralo. Só dá aquela cobertura assim, praticamente mais ou menos, para falar a verdade para vocês. Então, vou selar essa parede aqui e vocês vão acompanhando. E aqui, vamos usar esse, fazer o teste agora com esse Profimax Gigantão. O rendimento dele é bem melhor e maior. Vamos lá. O rendimento dele é bem melhor. O rendimento dele é bem melhor. E aí, finalizado essa parte aí. Não sei se vocês notaram, mas todas as vezes que eu encho o rolo, eu sempre começo de baixo para cima. De baixo para cima. Toda tinta. Vocês já viram nos outros vídeos, quando eu vou rolar em W, começa de baixo para cima. Você nunca começa de cima para baixo. Se você começar de cima para baixo, ela vai cair tudo no chão. Então, você pressiona o rolo e sobe. Todas as pinturas que vocês for fazerem, sempre desse jeito. Aí, para vocês. Deixa eu mostrar como ficou primeiramente. Agora eu vou fazer o teste para vocês, uma parede impermeabilizada e outra que não esteja impermeabilizada só no reboco puro. O tanto que faz mal para casa. Então, agora a gente vai fazer o teste da parede impermeabilizada e a parede que não é. Aí, vocês vão ter a real conclusão, a importância de dar um impermeabilizante mesmo na parte externa da casa. Ainda mais no corpo da casa. Olha aqui, essa parede é impermeabilizada. Belezinha. Ó, joga água. Eu espero que venha dar para vocês verem. Bem bacana mesmo. Às vezes é porque é tudo branco lá. Ela vai escorrendo tudo. Olha lá embaixo. Tudo que joga, ela vai só escorrendo. Olha lá. Aqui as gotinhas. Cheio de gotinhas. Tudo escorrendo. Ela não para. Olha aqui as gotinhas. Tudo descendo. Tudo, olha lá. Vai tudo descendo devagarzinho. Vai tudo descendo. Aí, depois ela vai criando as gotinhas e as gotinhas vai descendo. Olha lá. Lentamente. Aí, ó. As gotinhas descendo. Espero que venha dar para vocês verem aí também, né? Porque às vezes a câmera não ajuda aqui, ó. Olha lá. Cheio de gotinhas. Por quê? Olha lá. Vai descendo aos poucos. Por causa que não entra. Ela cria uma hidrorrepelência. Isso aqui que é uma hidrorrepelência. A água não entra. Olha lá. A água vai escorrendo lentamente. Agora vamos lá para a parede que não tem nada. Para vocês verem a diferença e a importância de você fazer isso aí na faixa. A parede crua, virgem. Aqui já está preparada para a gente fazer, aplicar o produto também. Mas o que acontece? Às vezes você deixa a sua casa aí em um, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Já peguei casa com vinte e cinco anos que nunca tinha aplicado nenhum produto, nada. E aí, ó. Chove. Olha lá. Olha aí. Ó. Não escorre. Ela escorre, mas olha lá. Ela escorre, mas... Olha aqui. Ó. E outra. Olha aqui. Tem até uma trinta aqui, ó. Ó. É aqui eu vou ter... Ó. Olha lá. Ela vai só encharcando. Ó. Ó. Olha aí. O que acontece, ó. Vocês viram? Aqui está cheio de trinco. Aqui a trinta aparecendo. Ó. Isso aí... Olha o tanto de água que eu joguei, hein. Que até virei. Para vocês verem. Entra tudo dentro da trinca. É isso aqui o que acontece com a sua parede. Quando não tem nenhum tipo de proteção. A chuva vem, ó. Está entrando. Tudo dentro da trinca. Aqui, ó. Aqui eu gastei nessa parede. Quase. O litrinho. Vou voltar aqui. Para jogar igual eu joguei. Naquela ali. Para vocês falarem. Ah, mas essa aqui você só jogou com a mão. E tal. Ó. Olha a quantidade que tem. Ó. Ó. Olha lá. Ó. A água. Ó. Olha lá. Ó. Estou jogando do mesmo jeito da outra. Olha lá. Ela não esparra. Ela não esparra. Ó. Olha aí. Ó. Molhou tudo o chão. Olha aí. Ó. Ó. Aí, ó. Joga a água. Ela bate. Aí, ó. Escorre. Molha tudo o chão. E é isso aí. A importância de você pegar e impermeabilizar uma casa. Viu? Essa é a real importância para vocês verem como que isso aqui ajuda bastante na conservação da casa. De impermeabilização da parede. A parte de selador. A parte de pegar trinca. E depois a gente vai entrar na nossa outra videoaula pintando a parede da parte externa. E agora vamos entrar na parte de pintura externa. E eu vou falar aqui para vocês os tipos de tinta ao qual será o melhor jeito de você estar usando. Na parte interna, a gente usou uma tinta estándar, que é a famosa segunda linha. Mas é a latex. E ali o fabricante fala que pode usar ela interna ou externa. Beleza. Mas a verdadeira tinta, assim, boa de você estar usando e oferecendo para o seu cliente é a tinta acrílica premium. É a melhor linha que tem para você estar trabalhando do lado de fora para poder proteger da chuva, dos raios ultravioleta, do sol muito quente, para fazer todo esse tipo de proteção. E tem várias marcas aí com vários nomes. Tem proteção total, tem sol e chuva, tem sempre nova, tem litoral, tem metalatex, tem um monte de tinta com esses tipos de nome. É sempre usado do lado externo. E aí também, quando você for comprar, você for na loja de tinta, você vai e pergunta também para o vendedor qual é uma tinta boa da área externa. Mas todas essas tintas que eu falei para vocês aqui, são tintas que elas realmente são boas para a parte externa. Aqui eu vou estar usando uma só e chuva, uma tinta nova, uma tinta bacana aí. Já usei todas as marcas. Já usei só e chuva, já usei litoral, já usei sempre nova, proteção total. São todas as tintas muito boas que tem no mercado aí e cada um com a sua marca. E aqui eu vou usar o rolo Profimax, aquele grandão, para poder estar rendendo serviço. E aqui é em cima do selador que a gente tinha aplicado. Essas tintas, a maioria das vezes, é muito bom você sempre ler o fundo dela, mas a maioria das vezes, eles pedem para estar aplicando fundo preparador. Essa daqui que eu estou usando, o fabricante recomenda aplicar o selador ou então o fundo preparador. O cliente aqui optou para poder aplicar aqui o selador, mas também não voga nada, porque o selante aqui é só para dar uma economia a mais na tinta. A função dele, ele não tem função nenhuma, realmente acrílica, de impermeabilizar água igual aquele impermeabilizante que a gente viu na outra videoaula. Então, aqui o que vai realmente proteger para valer é a tinta. E a maioria dessas tintas, elas são no mínimo duas a três demões de tinta. E aí você vai notando como que vai ficando o acabamento final. É bem provável que com duas, passa, mas tem cor, dependendo da cor, que é de três até quatro demões de tinta para poder estar passando e ficando bom, na verdade. Então, vou rolar aqui essa parede, aqui do outro lado de cá já tem uma que já está com a mão, que eles fizeram ontem, um dia antes. E aí eu vou dar a primeira mão e vou segunda ali para vocês verem a diferença do acabamento. E também vou mostrar para vocês o tanto que a trinca às vezes realça e uma parede que eu já catei a trinca naquela mesma técnica que a gente fez lá, catando as tintas. E a maioria das vezes, todas essas tintas, é somente 10% de água. Sempre olhe o fundo da lata para vocês prestarem realmente atenção e ter uma base certa de cada produto. Cada marca, cada produto, o fabricante faz de um jeito, de uma maneira ou de uma diluição. Mas, acima de tudo, você também, conforme você vai trabalhando, você vai ver a melhor diluição, que não vai espirrar muito. Às vezes, se você pôr pouca água demais, a tinta não corre. Você vai ter que acrescentar mais um pouquinho para a tinta correr melhor. Tem todas essas técnicas. Conforme você vai trabalhando, você vai ver o rendimento do serviço. Como tudo aqui é o sentido é para render, então aí você vai vendo o rendimento. E outra dica, aqui a gente fez o recorte primeiro, recortou a parte de baixo e recortamos a parte de cima. Já fizemos aqui todo o recorte necessário, que já adianta também o processo de pintura. Se você quiser, a parte externa, você pode rolar, dar uma mão e fazer o recorte ou então recortar primeiro e depois finalizar a pintura. Mais um segredo aí, bacaninha. A tinta do recorte, você deixa ela bem mais firme, bem mais grossa do que a tinta que você vai rolar. Para quê? Porque muitas das vezes vai ser necessário uma demão só de recorte e vai ficar batendo. Aqui a gente deu uma demão de recorte e já ficou igualzinho. Depois que eu for rolar outra parede ali, onde a gente já deu uma outra demão, o recorte já foi feito. Vocês vão ver que apenas uma mão, ele já está praticamente igualado com a tinta que foi dada. Mas isso também depende muito da tinta. Tem tinta que varia muito, às vezes pode dar uma mancha no recorte ou não. Tanto tem tinta que às vezes você tem que dar de três a quatro mãos e duas mãos de tinta, por causa que acaba manchando ou ficando menos, fica um pouco mais claro. Mas tem tinta que com apenas uma mão e depois você finalizando com o rolo, você já consegue um acabamento perfeito. Então vamos lá para a parte da pintura. Tinta que varia muito, às vezes você pode dar de três a quatro mãos e duas mãos. Agora você pega esse rolo aqui e faz assim que fica bem bacana. E aí, está dada a primeira demão, agora eu vou na parede do outro lado, finalizando a segunda para vocês verem o jeito que a tinta fica perfeitinha. E aí, está secando. E agora ali, às vezes as pessoas falam assim, tem que passar aquele fundo galvanizado. Já fiz vários testes, você pode passar a tinta ali direto, que segura bem mais do que você tem que passar fundo, passar isso, ainda mais que é uma beiradinha só dessa e uma tinta dessa. Que ela secou, acabou gente. Não sai fácil da lata de jeito nenhum. E aí, agora finalizando aqui, dando a segunda demão. Fizemos todos os recortes primeiro, já deu uma mão, fez o recorte, ficou bem bacana. Já fez o rodapé, está tudo recortado ali. Agora a gente vai entrar com a segunda demão para estar finalizando. E aí Fizemos todos os recortes primeiro, já deu uma mão, fez o rodapé, está tudo recortado ali. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.